No Instante do Céu Este é o título do livro de Renato Tardivo, editado pela Reformatório em 2020. Olá, eu sou o Isner Fraga e este é o canal Acontece nos Livros. Este é o primeiro vídeo de 2021 e este ano eu continuarei falando sobre a literatura brasileira contemporânea, sobretudo a prosa que está sendo produzida por aqui atualmente. Renato Tardivo é um escritor paulista, ele é autor dos livros de contos Do Avesso, Silente, girassol voltado para a terra. No Instante do Céu é o primeiro romance de Renato Tardivo. A história começa com um narrador planejando a escrita de um roteiro de um documentário sobre o relacionamento dele com Beatriz e a chegada do filho, prestes a completar então um ano. Mas o que acontece é o narrador mostrando a Beatriz bem depois algumas páginas de um romance em que o protagonista revisita a própria adolescência. A partir daí, nós nos deparamos com este romance em construção e acompanhamos o desenvolvimento desta obra. O romance é construído por meio de fragmentos, narrativas em primeira pessoa, mensagens de WhatsApp, postagens no Facebook e também no Instagram, memórias, trechos de outras obras ficcionais. O leitor vai montando este quebra-cabeças e construindo o cenário, muitas vezes em conjunto com o próprio narrador. O narrador também usa a escrita para tentar compreender e interpretar o passado. Esse caleidoscópio montado dá uma ideia da fragmentação da mente do narrador, dá uma ideia da tentativa de resolver um enorme problema por meio de algum tipo de sistematização. A fragmentação da narrativa é a própria fragmentação das ideias do narrador. Aí, uma das chaves para a compreensão da trama é o próprio título deste livro, No Instante do Céu. Em determinado momento, Beatriz, a Bia, companheira do narrador, afirma que o céu que ela vê naquele momento não é o céu que realmente existe. E ela chama isso de Instante do Céu. Muitos dos astros que ela enxerga naquele momento já não estão mais lá. Outros teriam nascido e ela ainda não pode vê-los. O mesmo se dá com o narrador. Ele observa com olhos do presente os fatos do passado, fatos que objetivamente só existem na memória. Não há mais como agir sobre estes fatos e resta a ele narrá-los, reinterpretá-los, ressignificá-los, se for o caso. O tempo todo, há um questionamento sobre as escolhas do passado. Os pais do narrador principal tiveram, sob o ponto de vista dele, um casamento fracassado, que culminou em uma separação. Esta separação afetou profundamente o narrador e o modo como ele encara os relacionamentos. Enquanto se relaciona com Bia, Edu, o narrador, tem uma queda por Carol, que é, de certa forma, uma antagonista. Bem diferente de Bia, ela acaba sendo um motivo que impulsiona o relacionamento entre Edu e Bia. Como se este fantasma de Carol desse a Edu e a Bia a possibilidade de fortalecerem o que sentem um pelo outro. O relacionamento de Edu com os pais após a separação deles é precário. Como se o filho não aceitasse que uma idealização fosse destruída assim, fosse racionalizada assim. Embora as pistas desse relacionamento imperfeito estejam por todo o romance, por todo o cotidiano de Edu. Beatriz conta a Edu em determinado momento, um segredo que nunca é revelado ao leitor, mas que desencadeia uma crise. Percebemos que se trata de algo muito grave, mas não nos interessa saber o que é. O que interessa é que isso faz com que Edu reveja os próprios atos e tente compreender o outro. É nessa confiança que se baseia o relacionamento de ambos. Há sempre um segredo em uma união. Um segredo que deve ser protegido. Então, eles encaram uma gravidez inesperada e decidem ter a criança. Decidem, como se fosse possível tal racionalização, que o filho é fruto de uma história de amor. Mesmo o narrador confessando, lá no início deste romance, que não sabe amar ninguém. Essas feridas são, de certa forma, cuidadas pela tia Seba, que é o porto seguro do narrador. Todos, todos, precisam desse refúgio, desde o bullying que Edu sofria na escola. É um crescimento sofrido, feito de experiências marcantes, algumas delas bem-sucedidas, e outras não. Todos parecem ser tóxicos em algum momento. Todos, todos, todos se machucam. Todos, todos tentam desesperadamente, desesperadamente encontrar o amor. Mesmo, mesmo, mesmo sem saberem exatamente, ou mesmo sem saberem ao certo, o que isso significa. O desespero é constante. Há mais uma luta para que todos acreditem no amor, para que todos acreditem que podem viver uma história de amor. Há uma ferocidade nisso, uma dor, porque acreditar que podem viver este amor significa acreditar na própria humanidade, acreditar que existe um futuro possível, acreditar que o egoísmo não vencerá. Eu vou ler agora o início deste romance de Renato Tardivo, uma espécie de prólogo, uma preparação para o que acontecerá. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros, e se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as editoras, as publicações independentes. Para escrever o começo, há que ter vivido o fim. Quando meu filho completou um ano, eu quis escrever o roteiro de um documentário sobre os impactos de sua chegada na família. Havia pensado na trilha, criava sequências entre as entrevistas, elegia temas para investigar. Imaginava a fotografia, as partes das casas que poderiam ser aproveitadas como cenário, a ordem dos depoimentos. Conseguia a TV, falas dos entrevistados, trejeitos, pausas emocionadas. Havia até decidido como seria a última cena. Câmera estática de frente para o mar, eu, Beatriz e nosso filho, que ainda não teria aparecido no filme, surgiríamos correndo e brincando na praia, até darmos as mãos e completarmos uma ciranda. Tocaria Redescobrido, Gonzaguinha, mas na voz de Elis Regina. No plano final, apenas o mar. Quase dez anos depois do projeto do documentário, mostrei a Beatriz as primeiras páginas do que eu esperava ser o meu primeiro romance. Trata-se de um texto cujo protagonista revisita a sua adolescência. Já havia algum tempo, eu nutria vontade de escrever um romance, mas nunca conseguia. O texto sempre acabava em conto. Bia gostou do que leu. Disse que eu estava no caminho, transformar meus fantasmas em ficção, sem medo de que confundissem o personagem com o autor. E me deu sugestões importantes. Para ela, eu precisava ter clareza de onde o personagem agora narrador estaria no presente. E se ele não estiver mais lá, no instante do céu, eu pensei, me lembrando de uma conversa que tivemos no começo do namoro. Mas não disse nada. Acontece que esse breve diálogo reavivou a vontade de escrever o roteiro do documentário sobre a chegada do nosso filho. E despertou também a lembrança do dia em que nos casamos. Boa parte das pessoas que eu pensava em entrevistar para o documentário estava no altar, em semicírculo. Nosso menino, que tinha três anos, estava na primeira fileira. Eu contemplava Bia percorrer o semicírculo com o vestido branco e esvoaçante. E de rabo de olho via o nosso filho, que parecia testemunhar o evento mais importante da sua vida. A música que tocou neste momento foi redescobrir, a mesma que encerraria o documentário. No fim da festa, chamei meus pais, separados havia cerca de dez anos, reunindo-os com meu abraço e meu pranto. Eu dizia que faria dar certo, que na minha vez daria certo. Meu pai disse que me ressarciria a hora adicional que tive de pagar ao bufê e não ressarceu. Minha mãe disse que eu amava Beatriz e era isso que importava e eu confessei que talvez não soubesse amar ninguém. No dia do meu casamento, eu disse aos meus pais que não sabia amar ninguém. Eles recuaram. O menino bebeu demais. O que é isso? O que é isso?